Vamos agora escolher os escudos mais bonitos do Brasil, contando as séries A, B, C e D, porque se contar todos os times do Brasil, eu vou ficar aqui até amanhã. E lembrando que não vale o escudo do Botafogo. Primeiro porque eu tô botafoguense, segundo porque eu tenho esse escudo tatuado, se eu não achar o mais bonito do mundo, acabou. E terceiro porque eu de fato acho mais bonito, então não vou colocar o Botafogo. Valeu todos do Brasil, da séries A até a D, mas não vale o do Botafogo. Vamos embora, rapaziada. O América é bonito pra caralho, mas essa faixa que eles têm aqui me irrita um pouco, hein? Essa faixa aqui me estressa, vocês não acham não? Pô, de fato os caras foram 10 vezes campeões, é inacreditável isso. É um bagulho estarrecedor, bizarro mesmo. A faixa é uma pica. Se for só isso aqui, vale, pô. Se for só isso aqui, vale. Vamos colocar América Mineira, aquele esquema. Vamos colocar, qualquer coisa a gente tira. Corinthians, porra, é um bagulho legal. Eu acho que se não tivesse o Corinthians Paulista, eu acho que seria mais bonito. Mas assim, vamos lá, eu acho que pra mim não vai ganhar não. O Fluminense, porra, o do Fluminense é bonito pra caralho, eu acho. O do São Paulo e o do esporte, eu acho que tem que rolar, irmão. Pelo menos no pré. Pô, moleque, o do São Paulo é bolado, cara, porque a gente tá acostumado. O do São Paulo é bonito pra caralho. E lembrando que a gente tá vendo, porra, vocês falam, ah, mas o escudo do Fortaleza é lindo. O escudo, pô, tudo, esse formato aqui é São Paulo, meu chato. Formato aqui que a gente ama é São Paulo, é o São Paulo que criou essa porra. Criou não, né? Não criou esse formato, mas, entendeu? Esporte, eu acho bolado, bolado também. Vamos lá, Série B, vamos pra Série B. O Goiás, absurdo, eu acho. Esse novo do Goiás tá inacreditavelmente bonito. Eu acho bem bonito, bem bonito. Nossa, o do Vasco eu acho lindo. Se não fosse esse CRVG aleatório, esquece. Porra, o do Vasco é absurdo. Remo, eu acho bolado também. Remo eu acho bonito pra caralho. Cara, o que me pega é bagulho minimalista. Eu só gosto de bagulho cheio de palhaçadinha quando é muito lindo. Por exemplo, olha só, vamos lá. O do Goiás é minimalista, tá ligado? É um bagulho assim, pum, pum. Eu acho muito, muito bonito. Os que são mais rebuscadões, tipo esporte, Vasco, Corinthians, que tem ou um desenho ou uma forma diferente, tem que ser muito lindo. O do esporte eu acho muito bonito. E o do Vasco é sacanagem também. O do Corinthians eu acho a forma bonita, mas não vai ganhar não pra mim. Pô, vocês vão falar... Vocês, porra, vocês vão ser contra. Mas o do Volta Redonda pra mim é bolado. Vou botar, foda-se. O do Volta Redonda é sacanagem. Eu acho que se tivesse esse raio um pouco acima, mais forte, tá ligado? Pô, mas a combinação de cor é bolada. Eu acho, olha só, eu acho o escudo do Volta Redonda mais bonito do que o uniforme do Volta Redonda. Até porque normalmente é cheio de patrocínio e tal, e não fica tão maneiro. O País Sandu é maneiro também, eu acho. O País Sandu eu acho legal pra caralho. O do Figueirense pra mim tem que estar. Pô, o do Figueira é boladão, porra. Pô, mas aí eu sei que vocês vão me criticar, porra. Moleque, o do Figueirense é bonitaço. Que isso, vocês estão de sacanagem, porra. Vou colocar no top 10 esse bar. É lindo. Vocês falam que não, mas se fosse do... Do time do cu da Premier League lá... Moleque, seria absurdo. Se não tivesse o FFC, seria mais ainda. Moleque, essa bagulho diagonal assim, ó. Motoclube é bolado, eu acho. Tipo assim, não sei se vocês concordam comigo, mas se não tivesse essa mini listrinha aqui, tá vendo? Se fosse só os bagulhos pretos, pum, 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 eu acho que seria mais maneiro. Vamos lá, vamos lá. Imperatriz, vocês acham que pega? Pô, isso aqui é bonito pra caralho, moleque. Olha isso. Pô, é maneirão, mané. Maneirão. O do Salgueiro eu acho legal. O do Salgueiro eu acho maneiro. Também. Pô, tem um carcará bolado ali. Carcará bonito, moleque. Bonito. Se é norte, bolado. Não, se é norte, tem que estar, pô. Portuguesa tem que estar, porra. O foda do Bangu é a porra da... A porra da fonte do Bangu. Porra, fode o Bangu, mano. Vamos colocar o Bangu. Mas, porra, mano. Doideira, né? Eu vou colocar por pressão só. Porra, o do Porto Velho é bolado. O Rio Branco também é maneiro, tá? Pô, não tem jeito. Aqui eu vou... Você... Porra. O do Porto Velho é bonitão, filho. E o do Rio Branco é original também, eu achei. Ó, estamos com esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dezoito, vinte. Dez vão cair. Rio Branco, tchau. Madureira. As cores são bonitas, mas também... Porra, não é parada. Né? Tchau. Goiás, tchau também. Todo respeito aí ao Goiás. Não tem como. Tá mu... É um minimalista bonito. Mas é muito minimalista, entendeu? Chega a ser demais. Né? Então, tchau. Porto Velho. Porto Velho eu coloquei aqui pra ser... Dá esse destaque pros caras, né? Primeiro que não é tão original, porque tem o bairro de Munique que é idêntico, né? Quer dizer, o Porto Velho dentro do bairro de Munique. É um plágio, mas porra, não dá. Mas... Ousadinho é legal, moderno, mas... Tchau. Bangu. Se não fosse... Porra, essa descacetada aí, né, cara? Letra estranha. Um ser todo arrebentado. Forte abraço. Olha só. Eu vou tirar o Imperatriz, porque tem detalhe... Tem uma coroa, tem duas estrelas acima da coroa. Porque a estrela tem que contar, não tem jeito. Aí tem uma estrela acima da coroa e tem um formato... É muito imperequetado. Se fosse, porra, de novo, um bagulho ali mais tranquilinho. Cavalo só. Porra, perfeito. Mas não dá, não dá. Pô, honrado, mas tchau. O do América Mineiro também. Porra, tem essa faixa do Deca Mineiro que eu nem sei citar mais. Mas, pô, um abraço. Um abraço, um abraço. O Papão vai ter que ir embora. Foi no detalhe, foi no detalhe. Valeu, parceiro do... Porra, chegou ali, parabéns. Vamos ver como é que é o do... Pô, tá a gente lá falando do Motoclube. Vamos ver como é que o escudo do Motoclube... Puta, a roda é feia pra caralho de perto. Pô, faltou capricho, mané. Tchau também, moto. Eu vou tirar o São Paulo, eu vou tirar o São Paulo. Vamos para o top 10 escudos do Brasil tirando o Botafogo. Porra, o menos bonito dessa brincadeira aqui, quem é? Pode ser o Salgueiro. Salgueirada. Ok, aceito. Aceito, aceito, aceito. Tamo junto. Aceito o Salgueiro ser menos bonito. O penúltimo. Volta redonda em penúltimo. Logo depois... Ah, eu vou de remo. Logo depois eu venho ao remo. Aqui é Cianorte. Aí eu já começo a concordar com vocês. Eu acho que vai vir o Fluzudo. Não tem jeito. É bonito pra caralho. Isso aqui, rapaziada, na moral, olha agora pra mim. Olha pra mim. Esses olhos aqui são olhos daltônico. Essa combinação de cor pra mim é uma merda. Eu não consigo ver direito. Às vezes eu vejo muita coisa. Eu acho igual, assim. Então eu vou de Fluminense aí. Porque... Beleza. A gente fala das letras entrelaçadas. Mas, porra, também tem uma hora que toda hora, todo time, não é original. Tá ligado? Quinto mais bonito. Cansei de ceder a pressão de todo mundo do Brasil. Corinthians. Toma. Esporte Clube do Recife. Se não tivesse esse outro escudinho aqui dentro... Porra, pra mim seria dos mais bonitos do mundo. Diagonal com bagulho de destaque. Porra! Esquece. Porra, esquece. Vamos lá. Agora vai ser uma pica. Porra, é a minha opinião. É o meu coração. Português. Porra, mané. Falta algum... Porra, galera. Rapaziada. Rapaziada. Olha só. Português tá com fundo branco. Falta alguma parada. Eu sei que a simplicidade... Às vezes eu te ganho a simplicidade. Mas, porra, mané. Tá simples demais. Porra, o branco peste. O branco é comum, sabe? Falta vida, eu acho. Falta vida. O escudo mais bonito do Brasil. Tirão do Botafogo. É o Figueirense. É o Figueirense. Eu acho. Não é possível. Cara, eu juro. Eu juro por Jefferson. Cara, eu juro por tudo que esse pra mim é o mais bonito. Tô falando sério. De coração aberto. O do Vasco é lindo. O do Vasco é lindo. Agora, tem esse CR e esse VG aleatórios que me pegam negativamente. E não é tão simples, tá ligado? O do Figueirense, moleque. É bonito pra caralho. O bonito pra... É bon... Porra, moleque. É diagonal com bagulhinho no meio pra dar destaque. Bagulho verde. Um FFC num bagulho... Pô, numa faixa bonita. Um pergaminho, eu diria, bonito. Numa fonte legal. O formato é lindo. E ficou assim, mano. Porra. Eu sou diagonal. Cês tão... Pô, eu sou... Eu sou faixa diagonal, pô. Tem uma árvore. O Vasco tem um barco, porra. Ai, meu Deus do céu.